Olha, furto acontecendo no centro de Londrina, em uma loja ali, bem no centrão da cidade. O Rafael Sanches vai trazer os detalhes pra gente. É aquilo que a gente sempre fala, né, Rafa? Quem tá com o celular no balcão, com o dinheiro ali, tem que tomar cuidado, porque o bandido não espera oportunidade pra poder agir. Infelizmente, é uma situação corriqueira, né, Parra? Não deveria ser assim, a gente não deveria se preocupar tanto com isso, mas infelizmente acontece. Tá aí mais um exemplo que a RIC TV mostra pra você. Essa mulher aí, ó, tá no balcão ali, nessa loja que fica ali no calçadão de Londrina. Isso foi na hora do almoço, viu? Aí se passa por uma cliente, obviamente, aí de repente ali vê o celular dando sopa, pega o celular e leva embora, viu? Aconteceu hoje, na hora do almoço, nessa loja ali no calçadão de Londrina. Claro, as câmeras registraram tudo, tá aí o rosto dessa mulher. Melhor se ela se retratar e levar o celular de volta, mas a polícia tá procurando. E o pior, né, Parra? Só nessa loja aí, não foi a primeira vez, não foi a primeira vez que levaram o celular. A gente tem, inclusive, as imagens da primeira vez. Tá aí, ó, na tela. Um rapaz entra, aproveita que a loja tá bem vazia, né, não tem ninguém ali. Tá com o seu bonezinho, com uma camisa meio larga, uma calça azul. Dá uma olhadinha, dá uma seguradinha ali, daqui a pouco ele vai pegar o celular e levar embora. Então, segunda vez, só nesse mês que essa loja é alvo de furto desse celular. Tá difícil essa criminalidade, esse jeitinho aí do brasileiro de levar vantagem, né, Parra? É, quem tem celular pra lidar com o cliente, e hoje todo mundo, todo comerciante tem, não dá pra bobear. Infelizmente, não dá pra bobear, esse é o recado. Celular fica no seu bolso, dentro de uma gaveta fechada, porque o bandido vai esperar a oportunidade pra poder agir como foi nesse caso. Então, vamos lá, vamos lá.